Música e teatro nas boas-vindas ao oitavo livro de Gociante Patiça, natural da comuna de Montebelo, a cerca de 150 quilômetros da cidade de Benguela. 78, e eram anos, para além de ser anos da fome, como dizem, seguiram-se anos depois de ataques da guerrilha. E muito cedo aprendemos a não refilar muito com a mãe, porque quando as bombas rebentassem, você vai às costas da tua mãe e vão a correr. É uma cena que estou com a minha mãe nas costas e há um tiro que raspa a bochecha da minha mãe. Aquele parvo tivesse um pouco mais de pontaria, vocês hoje não teriam o trabalho de estar aqui a me ouvir. Por causa do conflito armado, houve um êxodo das pessoas do meio rural para a cidade. O poder, o centro de decisão está na cidade, o que faz com que na nossa representação artística, só a cidade prevaleça. Grande parte da nossa literatura é a intriga urbana. Coincidência ou não, o descaminho do que é alheio, numa altura em que a opinião pública aborda a corrupção e a impunidade como nunca se tinha visto, pode ser encontrado num livro, apresentado em primeira mão no Brasil. Há um pouco desta Angola que nós tivemos do oportunismo, onde já não se sabe o que é virtude, o que é defeito. A dado momento alguém diz, se ele gamou ou não, é o meu Deus, eu sei que me resolveu a vida. Quer dizer, quantos de nós não achamos que gamar, quem gama é nosso Deus, né? E santificados sejam os que conseguiram obter alguma coisa por meio do gamar. A Patiça traz aqui contos que já nos acostumou. A sua forma criativa e de inovação na escrita faz com que nós percorremos o livro sem mais querer parar. A editora do livro espera que mais cidadãos venham a plantar aves. A editora Acácia está aberta para a publicação de vários gêneros, de várias obras, independentemente da idade do autor. Desde que o livro seja, apresenta as devidas qualidades, nós estamos abertos que é para o fazer. A editora Acácia está aberta para a publicação de vários gêneros, de várias obras, independentemente da idade do autor.